Pular, brincar, correr é o que essa galera peluda mais gosta de fazer nesse gramado. Energia nunca falta para aquele passeio de fim de tarde. Afinal de contas, é sempre bom sair e curtir um pouco a vida. Manter um cachorro preso dentro de casa não faz bem a ninguém. Isso influencia na saúde do animal. É por isso que essa turma se reúne todos os dias para socializar no Cachorredos do Mindu, espaço reservado para os cães e seus donos. Um passeio como esse é uma atividade física e mental para o animal e contribui com o desenvolvimento de várias atividades motoras necessárias para o cão, o seu dono e também a sociedade. Cláudia é uma das pessoas que organiza tudo para que os amigos de quatro patas possam aproveitar o Cachorredos. Ela sempre, acompanhada da Mercedes, aproveita também para trocar ideias com os outros tutores. Quando foi fundado o Gramadinho, a intenção era para socializar os cães, né? E também essa socialização entre humano, tutor e humano. Ficar trocando ideias sobre alimentação, sobre remédio, sobre nutrição, né? E além de tudo isso ocasiona uma saúde mental também para o ser humano, né? A rotina dos tutores durante a semana é bem puxada. Mas sempre os passeios com os cachorros estão de pé. O dom fica tão empolgado que só pensa em brincar. No dia a dia, né? A rotina do trabalho. De manhã eles fazem, eu desço com eles, que a gente mora em apartamento, para passear, para fazer as necessidades, né? Ele desce de manhã e à noite quando eu volto, né? E final de semana a gente geralmente traz aqui no sábado à tarde, a gente combina, né? E essa turma já tem até arraial marcado para o próximo fim de semana. Então já vale preparar a roupa, porque vai ter até desfile dos cães. E aí com isso também promover os eventos dos cachorretos, como no caso agora o arraial, que nós estamos promovendo. Que é aquela de que demos o pontapé inicial, né? Já que é um grupo, mas alguém tem que dar o pontapé inicial para a festinha acontecer. E agora vai acontecer essa festinha, que vai reunir outras pessoas que querem também conhecer o gramado, uma oportunidade nova de conhecer o ambiente. E depois começar a frequentar todos os dias, como eu falei, até feriado aqui tem. Esse é mais do que um simples momento de descontração. Os cães vivem uma verdadeira aventura e sempre ficam assim, agradecidos pelo passeio do dia. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti